Estamos aqui na frente do stand da Real Power Boats, 37 anos, um dos barcos de melhor navegação reconhecida e vem comigo, vamos sair da frente, pode passar, pode passar, não tem problema nenhum, Boat Show ao vivo é assim mesmo. E nós vamos mostrar, eu já mostrei no Rio de Janeiro, mas eu vou mostrar de novo aqui em São Paulo, já que é a primeira vez que ela está aparecendo para o nosso público, a Real 40 Cabriolet, que é um barco aberto, pessoal, é a opção de quem quer pilotar como se estivesse num Fly, mas não quer nenhum HT. Esse barco é grande, é muito interessante e eu vou mostrar alguns dos features mais legais, especialmente o que eu chamo aqui de duplo cockpit. Chega aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu tive uma conversa com o Paulo Tadeu hoje, lá no estúdio, e ele me falou que já estão fazendo a preparação, o estudo para uma embarcação dessa com motorização de popa, o que eu acho demais e seria a minha opção. Então, não tem ninguém, está tranquilo? Não tem ninguém visitando? Então, maravilha. É bom esse horário, porque agora já está tudo tranquilo. Então, vamos começar aqui. Primeiro, aí de fora vocês já conseguem perceber a boca dessa embarcação. Tamanho de largura total, pela boca máxima ali da meia-nal, uma plataforma fixa, bastante grande e aí a utilização desse deck que vai embaixo d'água e faz com que você fique metade embaixo d'água, ele está recolhido, obviamente, mas você fique metade embaixo d'água, metade para cá, um degrau que faz uma interação molhada com a área fixa. Eles dividiram em três partes e vocês vão ver que tem geleira, isso é uma das coisas que a gente mais conversou, que tem geleira pra caramba, só que na popa, duas, bem grandes, junto aqui ao espaço gourmet e aí tem gente que vai falar, poxa, mas eu preferi uma churrasqueira. Tá bom, você pede no estaleiro, o estaleiro vai preparar uma churrasqueira para você, caso você não queira utilizar aquela churrasqueira móvel, sem problema nenhum. Paiós, aqui não vou entrar em maiores detalhes, não, estamos fazendo um teste, no teste a gente vai mostrar. E aí, Paulo, fica daí, dá uma amplitude nesse negócio aqui, eu vou até atrapalhar aqui, eu vou tirar, só para o pessoal ver bem, ter a noção legal desse espaço, que eu chamei a primeira vez que eu vi, que é o cockpit duplo da 40 Cabriolet. Por quê? Porque olha só, nós estamos numa área de interação aqui, você tem essas peças de mesa aqui que você remove, deixa o espaço de circulação, todo mundo se falando, legal, uma passagem larga para lá, quem quiser sair, sai direto por aqui, não precisa ficar pedindo licença, acho isso muito inteligente. Tem aqui áreas de apoio, olha só, até colocaram uma decoração com as toalhas e aqui o quê? Mais uma geleira, se eu não me engano, a gente tem nove nesse barco, sete ou nove, o que é muito diferente e eu gosto muito, essa era a pegada. E logo do lado de lá, aí eu vou arrumar a decoração para o pessoal do estaleiro não ficar chateado comigo, mas eu não sei se eu vou arrumar tão direitinho. E aí, usando essa passagem com todas essas áreas de apoio aqui, olha lá, você vai para o que eu chamo de primeiro cockpit, cockpit central, então mais uma área com mesa em L para você sentar, para você curtir e, meu, muita área de passagem. No meio desse caminho, uma área de apoio de pia, armário profundo, área de apoio e o quê? Geleira. É muito bom. Aqui começa a proteção da janela com um frame bastante importante, as janelas, uma proteção de vento, essa é para quem estiver nessa área aqui. Já, acho que o Paulo mostrou quando eu sentei, eu sentei bem aqui na ponta, para mostrar a distância que você fica, olha, o Paulo está ali do lado da outra pessoa que está sentada lá, então muita gente senta aqui e a passagem muito grande. Acesso à proa, um dos outros diferenciais. Pela lateral, sem aquele excesso ruim, né, às vezes mais perigoso central, que às vezes é obrigatório, porque não tem jeito de se fazer de outra forma. Degraus bem largos e aí, claro, com cuidado, você já acessa o solário. E o que a gente tem aqui? Geleira ou porta-garrafa e porta-copa. Nesse caso aqui, já tem aqui de acrílico, não vou estar escuro para mostrar, mas tem aqui a peça de acrílico para porta-garrafas e você jogar o gelo junto, em cima das garrafas já presas. E aí, o que tem aqui do lado? O balde de gelo, isso aqui está interligado, ó. Balde de gelo, precisa encher de gelo e mais bebida aqui na área lateral e de uso do degrau. Eu achei super inteligente, eu adorei, já falei para o Paulo Tadeu isso várias vezes. E um dos grandes diferenciais, e que a gente já falou e chamou atenção, é o posto de comando e a sua altura. Então, Paulo, dá a volta, senão o pessoal não vai entender a altura. Então, tem um degrau pequeno que você usa a ponta do pé e acessar. Por que isso? Olha só a altura que eu estou, muito acima do para-brisa, aí você tem que ter a capota para te proteger, caso tenha mais uns dias que a gente quer sair, nos dias bonitos. Você pilota muito próximo do que seria a sensação de pilotagem em um flybridge. Então, isso é muito legal. O painel é baixo, bem inclinado aqui, ou seja, quase vertical, o que evita muitas vezes, não sempre, porque o sol está aqui e está ali, mas muitas vezes o reflexo. Um bonito acabamento aqui, com uma folha de fibra de carbono. Aqui, opaco, não é reflexivo, bons porta-copos. Um porta-treco, que eu sempre reclamo, acho que eu reclamo tanto que todo mundo está colocando. Eu acho isso ótimo. Saída USB perto, você coloca o celular aqui com o carregador. Aqui, se optou por ter os instrumentos analógicos, ou então você pode ter instrumentos digitais. Aqui está um digital de 7, mas cabe pelo menos 3 de 7 ou 2 de 9. Enfim, aí aqui gerador, som, uma série de coisas. Um porta-treco aqui, que tem escoamento, então você pode pôr uma pequena mochila, o seu agasalho, só que vai ficar a mão, os documentos. E aqui atrás, outro porta-treco também drenante, só que sem tampa. Muito lugar para guardar muita coisa. Paulo já está em cima, ele já subiu a escada e aí agora ele vai mostrar essa área de proa, que é bastante tradicional, mas eu gostei da espessura do colchão. Duas pessoas, dois adultos grandes ficam aí. Uma área bem protegida e, como sempre, uma arreal com uma proa muito encunhada, bem lançada e que faz parte do conjunto de grande navegadora que ela é. Olha só esse detalhe aqui que eu nem tinha visto. É claro que você não vai ficar fazendo isso. Mas você está no barco, marinheiro, está naquele operacional, vem aqui no comando, cara, olha só, ele pula. Não é que não pula, ele dá um passo aqui em cima e já corre ali para a proa, para fazer a amarração, não precisa descer aqui, descer ali. Eu nem tinha me tocado nisso, não é uma coisa para você aproveitar no passeio, para não ficar perigoso, mas para o operacional, para os nossos gloriosos tripulantes que fazem a coisa acontecer, ó, que facinho e o acesso todo. Já está aqui com toda a formatação da capota, que está instalada, um barco bem grande e agora vem comigo que nós vamos conhecer a cabine. Quando você for descer, Paulo, só faz um favor, mostra para o pessoal entender direito essa escada até o final, aí você já vai olhando e já desce. Eu vou esperar você aqui na cabine. Bom, o acesso é muito bom, os degraus são largos e profundos, tá? E aí o Paulo pode vir, eu vou falar aqui da sala. Aqui dentro uma coisa bem mais íntima, então uma dinetezinha para duas pessoas, confortável, com vista, com armários, as saídas de ar-condicionado, muita luz direta e indireta. No teto uma clara boia para entregada de luz natural e ali uma cozinha do tamanho ótimo. Tem uma boca de indução, mas poderiam ter até mais, até dá para fazer uma de quatro, mas roubaria muito espaço. Então, duas aqui ficaria bem, micro-ondas, aqui uma área de apoio. Guilhadeira, maravilha. Tem até, ó, espaço para o seu vinho, adeguinha. E aí seguindo o que a gente viu em outra embarcação agora há pouco, eles usaram inteligentemente uma porta bonita, com a trava, para fechamento dessa área de provo. Então, aqui a mesma coisa, um pouco mais curta, mas tem a profundidade ali central, mas na diagonal fica até mais bacana. Tem vidro, tem vidro, a ventilação é só pelo ar-condicionado ou pela tradicional gaiuta que está ali na frente. Fechou, tem privacidade, armários estão em todo o entorno. Aqui, a Bom Bordo, um belo banheiro, muito bom. O box está aberto, o box fecha para banho, inclusive tem mais pé direito porque ele está rebaixado no piso e a porta do box está aberta aqui, mas fechando-se você tem ele totalmente enclausurado. Bom pé direito, pé direito um pouco menor na curvatura, embaixo do chuveiro, uma ducha grande embutida. E aqui, o que seria o camarote master? Então, são dois camarotes fechados. E esse aqui é interessante, a entrada tem um pé direito excelente, depois rebaixa um pouquinho por causa do converse. Mas olha só, uma cama de adulto aqui e uma cama boa de casal que tem a largura de uma cama de viúva, com uma grande janela. De novo, não tem ventilação natural, não tem uma vigia, mas a janela é bem grande, o acabamento cada vez mais se aprimorando. E olha aí, cama, cama perfeito para casais com crianças. A criança dorme aqui numa cama inteira, não precisa nem dormir com o casal. Então, aqui abaixo, eu já levantei, já tive o pé direito. Aqui abaixo um pouquinho só para passar na porta. Maravilha? Essa aqui é a Real 40 Cabriolet, que foi apresentada pela primeira vez no Rio de Janeiro e agora é apresentada pela primeira vez no São Paulo Boat Show. Um barco grande, grande, e que tem teste marcado e eu estou muito afim de testar. Então, a gente vai para mais um rápido intervalo, bem rápido, de novo, para você que não deu tempo de abrir o vinho, vai lá e abre agora, pode servir. E a gente se vê já, já, no próximo barco. Forte abraço.